Depois de ver este vídeo, vejo o vídeo vlog Luzernia, 12 anos morando aqui, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também depois vejo o vídeo chá para a inflamação do útero, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas, hoje é a segunda saga do vídeo, novamente sobre cabelos diferentes, tá? Hoje vamos falar como massagear e pentear o cabelo faz toda a diferença no seu crescimento Massagear o couro cabeludo e pentear o cabelo, pode fazer o couro cabeludo pentear os cabelos, aumenta a circulação sanguínea local favorecendo o crescimento dos fios, a massagem pode ser feita durante a lavagem do cabelo ou até mesmo com os fios secos realizando movimentos leves com a ponta dos cabelos por 5 a 10 minutos já ao pentear o cabelo é recomendado utilizar escova ou pente com sedas macias e pentear o cabelo quando ainda estiver úmidos Música Música Música